E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês mais algumas informações, novidades bombásticas, confirmadas, relacionadas ao PES 2022 e ao novo Fútbol, né, rapaziada? Porque no dia de hoje o Kimura deu mais uma entrevista muito reveladora, onde ele revela mais algumas novidades, é claro, né, cara? Relacionado ao novo game, eu tenho certeza que você vai curtir demais tudo o que eu tenho pra falar, tudo o que eu tenho pra passar pra vocês hoje. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que sairão nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui e sem perder tempo, bora pro vídeo. Calma, calma, antes eu vou passar um aviso pra você, você tá afim de tirar uma graninha extra no final do mês, apoiando o seu time do coração? Então não perca tempo e se cadastra aqui no primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo na One X Bet. Porque lá vocês podem apostar nos mais variados times e nos mais variados esportes e modalidades esportivas. Então aproveite que a temporada europeia está no início e comece a faturar hoje mesmo, cara. Então fica de olho nesse aviso. Então acata essa dica do Manoelba e também utilize meu cupom de desconto MANOELBA1X que você já chega ganhando tudo em dobro, cara. Então não perde tempo, cadastra lá no primeiro link na descrição que eu tenho certeza que você vai me agradecer bastante, fechou? Então vamos para o que importa, vamos falar de PES 2022 de futebol, né rapaziada? Vamos falar o que importa porque o Kimura, é claro, como não poderia ser diferente, semanalmente ele está trazendo sim, vamos dizer que entrevistas onde revela muitas novidades, né cara? E hoje não foi diferente, segundo ano é já começar com o pé direito, né véi? Ele liberou muitas informações relacionadas ao novo futebol e eu acho delas de muita importância, tá ligado? Porque todas elas foram muito reveladoras, né rapaziada? Na verdade, essa entrevista de hoje também revelou mais algumas coisas e outra coisa também que não foi falada na entrevista foi anunciada pela Konami através de um trailer oficial, né mano? E a primeira é a confirmação da MLS, dos campeonatos estadunidenses, né rapaziada? Que teremos sim as equipes licenciadas, será que isso acontecerá, mano? A Konami liberou hoje através de um trailer no seu canal no YouTube, em suas redes sociais, um trailer onde revela o licenciamento de todos os jogadores do torneio, né cara? E isso já me faz ter algumas dúvidas, porque querendo ou não, a MLS ainda é um torneio licenciado da EA Sports, né rapaziada? E a Konami hoje só anunciou os jogadores do campeonato, então os jogadores de todas as equipes estarão licenciados no game, né rapaziada? Então isso só pode indicar duas coisas, que os jogadores estarão presentes e que as equipes estarão genéricas, né rapaziada? Então isso deve acontecer de fato, a Konami sim acertou licenciamento de todos os jogadores do torneio, de todas as equipes, só que as equipes não devem estar licenciadas, tá? Devem funcionar da mesma forma que funciona atualmente a Premier League. Mas por que isso é interessante pra nós? Porque como vocês sabem, tem um chamado Option File que vai prosseguir na próxima versão, né rapaziada? O Option File vai continuar com esse recurso disponível pra todo mundo poder estar atualizando, licenciando as equipes. Então basicamente vocês terão já os jogadores com as faces que são produzidas pela própria Konami. E também através do Option File vocês poderão licenciar as equipes, né cara? E é claro, os pets, coisas do tipo. E eles também anunciaram 11 embaixadores para o campeonato, né cara? 11 embaixadores para o jogo. E eles são o Efraim Álvares, o Eduard Atuesta, o Caden Clark, Cody Cowell e também o Jonathan dos Santos, Jesus Ferreira, Tony Leone, Joseph Martínez, Andreas Perea, Christian Roldan. E por último também, um jogador que passou recentemente aqui pelo Campeonato Brasileiro, mais precisamente pelo Santos, o Jefferson Soteldo, né rapaziada? Então eles anunciaram esses 11 embaixadores para o campeonato. Então basicamente funcionará dessa forma mesmo, né rapaziada? Se quiser ver o trailer completo, vai no canal da Konami que lá eles liberaram um trailer de anúncio dessa nova parceria, né cara? Então deve funcionar dessa forma mesmo, mano. Os jogadores todos licenciados com esses 11 embaixadores, só que com as equipes completamente genéricas. É claro que ainda tem a exclusividade da MLS com a EA Sports. Dependendo do contrato que a EA Sports tem com a MLS, pode sim disponibilizar com que algumas equipes venham licenciadas. Como é o caso da Premier League, que a Konami tem o direito de utilizar duas equipes licenciadas. Que no caso já temos o Arsenal e o Manchester United. Então sim, a Konami poderia licenciar alguma, né rapaziada? Caso isso realmente viesse a acontecer, caso se realmente esse contrato que a EA Sports tem com a MLS desse essa brecha. É disso também, né rapaziada? A Konami realizou um trabalho forte de escaneamento de todos os jogadores do torneio. Pelo menos da maioria deles e dos que são, dos que eu acabei de escrever pra vocês, que são embaixadores, né cara? Como o Soutil, que tem uma face muito atualizada. Outros jogadores como o Christian Holden também, que é um jogador muito conhecido, né mano? Eles realizaram escaneamentos no centro da Konami, né mano? E eu achei isso bem legal, porque muitos jogadores do campeonato virão com suas faces escaneadas. Grande atenção que a Konami não tem dado a propósito pro Campeonato Brasileiro, né cara? Eu não sei se por limitações e tudo mais, mas, bom, vendo que no primeiro ano logo já vemos uma porrada de faces escaneadas, né mano? Mas já é algo bem interessante. E também algumas das novidades que foram liberadas no dia de hoje relacionadas a Master League, né rapaziada? Algumas coisas foram interessantes, outras coisas relacionadas a Outer World também. Que a princípio sobre a Master League foi confirmado, rapaziada, que ao ser perguntado, o Kimura, ele foi perguntado se a Master League funcionará como Um pacote inteiro, tá ligado? Onde um pacote só você compra, você garante, você já tem a Master League completa nesse pacote Ou a Master League vai chegando aos poucos, tá ligado? Eles vão colocando a Master League, depois vão colocando algumas cutscenes, algumas novidades, alguns recursos para o modo E ele falou sim que o grande foco deles é sim colocar uma... modo completo já, mano. Você compra no Master League, você já tem o modo completo presente no seu jogo e não através de atualizações. Vocês vão colocando um pouquinho aos pouquinhos, tá ligado? E eles falaram que o grande foco deles é colocar já o modo inteiramente completo, né mano? Isso é bem legal, né rapaziada? Porque realmente já vai ser muito tedioso, tem que esperar até quando eles vão disponibilizar isso Que tem previsão para chegar só em março Imagina ainda só esperar eles disponibilizar para ir disponibilizando os recursos aos poucos, né cara? Aí realmente passaria um pouquinho dos limites, né mano? Porque se eles já tem esse tempo todo para trabalhar, o mínimo que realmente deveria acontecer Era de fato lançar o modo completo e isso sim foi confirmado pelo Kimura Além disso também, rapaziada, foi confirmado que terá sim a Master League para o celular, né mano? Foi confirmado que terá a Master League para o celular Só resta ver como é que ele vai funcionar, né mano? Só que estão falando sim que não vai ser a mesma coisa para os consoles Por exemplo, como é o mesmo jogo, nós já discutimos isso há algum tempo atrás Que teria a possibilidade de ter a Master League no celular Só que ninguém sabia como é que isso iria funcionar Porque realmente, como é que imaginaríamos uma Master League no celular Sendo que o celular, querendo ou não, é muito mais limitado que os consoles Principalmente dessa nova geração, né mano? Só que sim, eles confirmaram que basicamente eles estão produzindo uma Master League para os consoles Para o PC, para o PS4, PS5, um tipo de Master League E para o celular, uma outra Master League um pouco mais limitada, tá ligado? Com um desenho um pouco diferente, mano Então eles falaram que vai ser dessa forma O Kimura foi perguntado sobre o conteúdo, se vai mudar também E ele falou, dessa vez você também está disponível para jogar Master League no celular, né mano? Isso foi bem legal Que... é claro, deve ser diferente Não deve ser mesmo tão completo assim quanto se apresentará nos consoles Os consoles devem ser uma Master League bem completa Já que eles estão produzindo já de um bom tempo Mas para o celular deve ser um modo bem básico, tá ligado? Um modo treinador, onde você dirige uma equipe Onde você pode gerir uma equipe Você pode levar ela ao sucesso e tudo mais Onde faz contratações Mas eu acho que só deve se limitar a isso, né mano? Mas já vai ser algo muito legal, né mano? Mas muito legal E é claro, que o celular também eu acho que deve ser pago, né cara? Porque como é um conteúdo pago para os consoles Que não gera microtransações Para o celular também ele deve ser comprado esse modo para o celular, né mano? Mas eu acho que... Eu vou achar bem interessante, né rapaziada? Eu sinceramente vou comprar para os dois consoles Vai ser bem legal jogar a Master League no celular Imagine só, mano, como irá funcionar E ele foi perguntado, rapaziada Sobre os conteúdos e os modos que serão cobrados Isso já é bem interessante Porque muitas pessoas imaginam Que todos os modos que não geram microtransações Serão cobráveis, né cara? Serão cobrados pela Konami E ele foi dito o seguinte Master League como uma deve ser paga Ele já... é claro, mano Isso aí você não pode nem pestanejar, né? Master League como deve ser pago No entanto, nem todos os modos serão pagos Por exemplo, o modo editar Que todos precisam ser atestado com atualizações gratuitas Então ele confirmou que também o modo editar será gratuito Como eu já tinha trazido para vocês Alguns vídeos atrás Que o modo editar será gratuito também E isso é bem legal, né mano? Porque muitas pessoas tinham uma dúvida De como funcionaria o modo editar Sim, deve ser um modo editar bem mais completo Em relação ao que foi mostrado No PES 2021 É claro, pela própria mudança da Android Pelas opções que elas dão Mais completas de edições E deve sim ser um modo gratuito, né mano? Isso é bem legal E é claro, ele falou modos no plural Então ele não se referiu apenas ao modo editar Mas ele usou o modo editar como exemplo Então devemos ter algum outro modo também Que chegue mais completo Como forma gratuita Porque já confirmaram Que as equipes e as ligas serão também gratuitos, né cara? Então não será necessário pagar Para ter as equipes licenciadas no seu jogo Então isso tudo é bem interessante, né mano? Vemos que a Konami sim Está oferecendo uma vasta opção Para os fãs Mesmo os fãs que não vão comprar nada, tá ligado? Que só vão baixar o jogo E as atualizações gratuitas Já vão ter muitas opções Para poder estar jogando, né cara? Isso é bem interessante E basicamente também confirmaram Que o Match Pass irá funcionar basicamente dessa forma Onde vocês terão um sistema Para vocês poderem ganhar os seus jogadores favoritos, né rapaziada? Nesse modo online Que ainda não foi anunciado até então Pela Konami Não foi muito falado sobre ele, né rapaziada? Como é que ele funcionará Quais recursos ele terá Mas falou sim É claro que vocês poderão tirar os seus jogadores favoritos Mas possivelmente vocês não poderão escolher Os jogadores que você quer ganhar naquele momento, tá ligado? Aparentemente Pelo que eu entendi Vocês terão sim Uma lista de jogadores favoritos Onde vocês vão selecionar Pré-selecionar E você vai se retirando Algum deles Em algum certo modo De passar de temporada, né cara? Só que eu não sei se você poderá escolher A D Do qual você quer ganhar naquele momento Mas isso possivelmente sim Não deve acontecer, né rapaziada? Acho que no geral Essas foram as informações mais interessantes Que foram disponibilizadas Nessa entrevista dele Caso realmente tenha alguma outra coisa Eu pretendo trazer um vídeo Mais pela noite Para vocês, né cara? Onde eu irei trazer mais detalhes Sobre o jogo Porque como está sendo muitas informações E daqui a dois dias Começa a GameScore Nós temos que entrar em uma Mano De uma Maratona Onde a gente tem que trazer vídeos diários Se precisar Trazemos dois, três vídeos Só de informações relacionadas Ao novo e futebol, né rapaziada? Então é importante Vocês se inscreverem aqui abaixo Porque se inscrevendo aqui Você vai ficar por dentro De todas as novidades No próximo dia 25 E estará se enrolando A GameScore oficialmente Então é claro que aqui no canal Você vai ter todas as novidades Na hora exata Então se inscreve aqui abaixo Ativa o sininho Clica no gostei aqui também Para dar aquela moral Fundo por aqui Até a próxima E falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.